Queria lembrar que no dia 2 de abril vai acontecer uma audiência pública na Assembleia Legislativa à noite também às 19h, em solidariedade ao povo da rua. Queria também convidar todos que estão aqui, sexta-feira santa, às 9h da manhã, no Largo de São Bento, que iniciaremos a Via Sacra do Povo da Rua, percorrendo as principais ruas do centro da cidade com os irmãos de rua. E vamos deixar um recado em cada secretaria municipal que nós passarmos. E também vamos deixar um recado na Prefeitura e vamos deixar um recado também na Secretaria da Segurança Pública. Em cada secretaria estadual e municipal, o povo da rua vai deixar um recado. Nós vamos caminhar refletindo a paixão de Jesus segundo Marcos e vamos deixar um recado para cada um. Para a Prefeitura também nós vamos deixar um recado. Cidade linda é cidade construída pelo povo. É o povo que constrói a cidade linda. É o povo que constrói a cidade justa e fraterna. Está aqui o cartazinho, mas é na sexta-feira santa, a partir das 9h da manhã, no Largo de São Bento. E participemos de todas as celebrações da Semana Santa e domingo que vem, a Missa da Páscoa, a Vigília da Páscoa. E temos aí o folhetinho com todas as celebrações. Eu pediria ao pastor que viesse aqui também agora, junto com os padres, queria convidar o meu irmão dos palestinos, que também vem até aqui. O irmão da causa palestina, que estamos todos juntos também na defesa dos irmãos de rua. E assim muitas igrejas cristãs e religiões, também o nosso respeito sempre aos irmãos muçulmanos, que lutam pela vida e pela dignidade da vida. Então sempre estamos todos juntos, todos unidos nessa luta, neste desafio que é defender a vida. E podemos cantar, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Padre Júlio, nós não combinamos nada, mas não poderíamos passar sem te dar uma palavrinha de apoio, uma palavrinha de carinho e de dizer um pouquinho só do que nós sabemos da sua vida, de tudo aquilo que você faz pelos irmãos mais fracos, pelos irmãos que mais precisam, pelo trabalho que você desenvolve com a população em situação de rua. Eu, que estou aqui nessa comunidade há 30 anos, eu te conheço há 30 anos, acompanho a sua vida, a sua trajetória, a sua trajetória de dificuldades, de enfrentamento contra aqueles que não querem que as pessoas que mais precisam nessa cidade tenham um pouco de vida, de esperança. Você é uma pessoa que representa a nossa comunidade, mas não é só a nossa comunidade, você representa essa cidade, esse país, você é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que foi colocada nas nossas vidas, na vida dessa comunidade, para defender os mais fracos e saiba que todos dessa comunidade estão ao seu lado, nada vai lhe acontecer, cada insulto que você recebe, cada ofensa que você recebe, um pedido de morte que você tem colocado numa rede social, nós é que somos atacados, todos nós somos atacados, todos nós, e da mesma forma agora, Padre Júlio, como você pediu para Maria Luísa encostar no seu ombro, eu quero que você encoste a sua cabeça aqui no nosso ombro, e que você saiba. E que você saiba. Você nunca estará sozinho, jamais, jamais. Nós estaremos sempre ao seu lado, sempre caminhando com você, para tudo o que for preciso fazer. Nós não queremos o ódio, nós não queremos a violência, nós queremos o amor, nós queremos a compaixão. Esse é o ensinamento de Jesus, não é outro que não esse. Padre Júlio, é e vive o ensinamento de Jesus. Então, se sinta acolhido por todos nós. Estejamos sempre juntos com Jesus, sempre com Jesus. E olhando para a cruz, nessa Semana Santa, nós tenhamos muita coragem. Eu tenho que agradecer a cada um, a todos. Eu sei que nesses dias, muita gente teve que trabalhar demais, me acompanhar, estar junto, preparar muitas coisas, documentos. E tiveram que andar para muitos lados. É impossível agradecer a todos, mas o meu carinho para todos, cada um que está aqui, é um irmão, uma irmã, que estamos juntos. E o que eu peço muito, e vou continuar pedindo, protejam o povo da rua, defendam o povo da rua, não deixem maltratar os irmãos de rua, defenda-os, proteja-os, defendam os mais pobres, não permitamos que eles sejam pisados nem maltratados.